Olá meus amigos, hoje eu recebi umas sementes aqui do meu amigo Aloysio, do canal Arte Viva Bonsai e eu vou estar fazendo aqui o plantio junto com vocês, vou estar explicando mais aqui a respeito dessa espécie como vocês viram aí no título, é um araçá roxo, então a gente vai estar explicando melhor e falando algumas coisas a respeito dessa espécie, mas antes eu quero estar mostrando para vocês um vídeo aí do Aloysio, explicando também alguns detalhes Olá meu amigo Thiago, consegui umas frutas do araçá, como você tinha falado no comentário, que não tinha conseguido ainda só que no caso aqui eu queria ter conseguido do amarelo também mas não consegui porque não estamos na época dela ainda, essa aqui é temporânea aí vou estar enviando esse aqui para você, no caso aqui vamos enviar só a semente né, porque ela tá bem madura se caso enviar de jeito vai virar só a trasta só né, como você pode ver né, ela tá bem bem madura, ela tá bem bonita a semente dele no caso eu vou enviando só a semente né, espero que você goste e espero também que ela germina, tenha uma boa germinação e que com certeza no futuro vai se tornar um belo bonsai né como vai estar na mão de uma pessoa bem abelidosa né, como você futuramente nós vamos ver aí né, um lindo bonsai de araçá vou deixar a foto dela do pé dela também né, que eu tirei lá para você ver como é que é a folha dela eu na verdade eu gosto mais desse araçá rosto do que do do amarelo porque o amarelo é igual eu fiz até o vídeo né, mostrei, é mais compridinha, é mais redondinha e é menorzinha as folhas também né é isso aí meu amigo Thiago espero que você goste do presente e um forte abraço valeu meu amigo Aloysio, muito obrigado pelo carinho né e pelo apoio que você tem aqui com o canal só tenho a lhe agradecer, certo muito obrigado mesmo por você ter mandado essas sementes que é uma espécie que eu sempre admirei e que eu ainda não tinha aqui né pessoal eu queria que vocês dessem uma força lá para o Aloysio no canal dele eu vou estar deixando o link na descrição como forma de um agradecimento né e um reconhecimento pelo o que ele está fazendo e pelo que ele fez certo o canal dele é muito bom ele também faz bonsai ele dá muitas dicas de cultivo e manejo né, então vai agregar mais conhecimento a vocês certo, então eu peço que vocês quem puder vá lá dê um apoio né para o nosso amigo Aloysio muito obrigado meu amigo forte abraço meu amigo pessoal o o araçá roxo certo ele é nativo da nossa mata atlântica né, se eu estiver enganado alguém corrija aí nos comentários você geralmente encontra pessoal essa você encontra o araçá a seguinte variação né tem o araçá amarelo certo, aqui a sementezinha que ele mandou tem o amarelo que é a foto da fruta né, para vocês verem como ele mostrou lá no vídeo então você vai encontrar a variação amarelo roxo vermelho se não me engano tem o araçá verde e o araçá amarelo é isso amarelo roxo vermelho e verde se tiver mais alguma variação que eu acho que não tem você também que souber mais que eu deixe no comentário porque a intenção pessoal aqui do canal é isso é trocar conhecimento eu aprender com vocês também né aqui eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou estar ah, outra coisa viu é o araçá plantado de semente é com quanto tempo ele frutifica Tiago bom, ele vai frutificar em aproximadamente assim uns dois anos tá bom de semente né bem adubado aquele cultivozinho lá bacana ele vai chegar a produzir em dois anos é uma é uma espécie que frutifica rápido né comparado assim com macerola não é tão rápido como a amora e tal o cultivo eu posso estar enganado né porque eu ainda não cultivei essa espécie eu vou conhecê-la agora é muito parecido pessoal pegar aqui tá aqui no fundo né creio eu creio eu que seja muito parecido com o cultivo da goiaba tô gravando esse vídeo também pessoal pra ficar registrado né o plantio das sementes porque a gente vai tá acompanhando eu vou tá sempre mostrando pra vocês o desenvolvimento dessa dessas mudas vou tá selecionando algumas pra tá fazendo bonsai ok respeito de semente questão de sementes muitos de vocês estão pedindo semente de piteco muitos de vocês também estão querendo aquela buganville mini pessoal eu sinceramente eu não sei como é que eu faço pra tá enviando estaca de buganville mini né a semente é mais fácil mas não tem né pessoal semente de buganville mini agora a questão da estaca pra tá enviando pelos correios se vai dar tempo de chegar verde se não vai secar né e tudo isso complica um pouco mas eu queria tá enviando alguns pra vocês que não tem né sementes de piteco se eu conseguir com meu amigo Jando certo o Jandai de Recife né que foi ele que foi ele que me deu pessoal semente de piteco eu não tinha aqui na minha região não consegue-se piteco aqui no Ceará né se eu conseguir semente com ele eu posso tá dando um jeito de tá enviando pra alguns que não tem ainda piteco certo então é isso essa troca de semente né trocar e mandar pros amigos o cara que não tem a espécie ele vai começar a ter é muito bom e e é bacana quando você tem uma espécie que você admira né você cultiva ela até assim com com mais vontade digamos esse substrato é um compostozinho simples pra mudas que eu tô usando pessoal ele é bem ó bem airado né eu tô usando 50% matéria orgânica e 50% matéria inorgânica areia grossa né no caso areia grossa já vem com pedrisco tá certo tá colocando aqui ó punhadozão aqui de material coloquei pedrisco como drenagem é um plantio simples né é nesse nesse substrato ele tem um pouco de esterco de caprino né osmobode como alguns chamam que já vai ajudar na nutrição dessas sementes né dessas mudas ok é quantos dias Tiago vai germinar a semente do araçá é a semente dele do araçá não sei se é assim como a goiabeira comum né é o araçá leva 20 dias 20 a 40 dias certo pessoal não é assim tão rapidinho não pra ver a germinação tá selecionando aqui as sementes veio muita semente pessoal tá colocando aqui várias certo aqui quando nascer faz a seleção da mais forte né a que mais desenvolve é legal você plantar com ela seca né alguns colocam para secar pra tá fazendo plantio você também pode plantar ela assim que você tira da polpa né você tira da polpa ali você já planta também dá muito certo faz uma camadazinha leve de mais ou menos um centímetro plantio feito né pessoal plantio feito agora é fazer rega ó se você quer acompanhar o desenvolvimento dessa muda e ver a germinação dela né assim que acontecer eu vou tá contando o dia bem direitinho eu vou tá postando no instagram aqui do canal instagram aprendiz bonsai segue lá se você ainda não segue o instagram do canal sempre posta algumas maluquices lá que vai ser bem bacana também a gente conversa melhor no direct né algumas dúvidas que alguns tem eu consigo responder lá e se você ainda se você ainda não é inscrito você tá assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever pra tá ajudando né no engajamento aqui do conteúdo e pra tá recebendo é recebendo assim pessoal atualização o que eu faço né não sou aqui um mestre de bonsai não sou fera do bonsai mas eu mostro o que eu faço né as vezes a gente vê algumas técnicas e você fica naquela dúvida será que isso realmente funciona aí eu venho faço a técnica e mostro né se funciona ou não isso é bem bacana alguns não cultivam mas gostam de assistir o bonsai isso é bem legal né pessoal recomendo cultivar também pois é muito bom eu acho muito bacana agora eu vou tá fazendo a rega certo e esperando essas mudinhas desenvolver ok eu tô deixando três vídeos uma playlist pra você tá assistindo meu muito obrigado a vocês que assistiram até aqui né quero agradecer também meu amigo Aloysio forte abraço meu amigo forte abraço pra todos vocês que acompanham aqui o canal Bonsai Aprendiz aos novos e aos antigos inscritos fiquem todos com Deus e até mais a a Legenda por Sônia Ruberti